Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescolatras, o canal de quem é viciado em pesca. Hoje eu vou fazer um vídeo das principais iscas que realmente pegam peixe, que eu testei e tem vídeos aqui no canal. Algumas nem tem um vídeo específico para elas, mas com certeza no futuro vai ter. Bom, essa aqui você já conhece, essa isca aqui também você já conhece. Eu vou passar para o computador porque fica mais fácil mostrar as iscas e eu vou deixar a janelinha como sempre, vou mostrando isca por isca e vamos comentando sobre elas. A primeira isca que eu vou mostrar é essa aqui, é uma isca de superfície que eu fiz um vídeo, vai estar o link do vídeo na descrição, vai estar o link para você conseguir comprar ela na descrição. Ela é uma isca que faz com que a água e ar entrem aqui nessa boquinha dela e saia pela guelra, está vendo? Nessa ilustração dá para ver bem. No vídeo eu falo sobre isso, é uma isca extremamente produtiva de superfície, muito gostosa de arremessar. Ela pesa só 5 gramas, então para quem está acostumado com BFS isso é tranquilo, é um peso bom. E o tamanho dela é de 6.5 centímetros. Logo que eu postei o primeiro vídeo, essa isca já desapareceu. Então eu postei o vídeo mostrando esse site e essa isca aqui, exatamente da mesma cor dessa isca que eu estou mostrando para vocês. Eu queria comprar mais uma dessas, não consegui achar mais, porque logo no outro dia já não tinha mais. Aí eu queria uma dessa ou uma dessa, também não consegui porque logo na sequência acabaram. Aí sobrou essa cabecinha vermelha que eu acho até que é uma boa isca, uma boa cor. Essa vermelha inteira, não sei, só se fizesse uma customização nela, eu não acredito muito nessas iscas inteirinha vermelha para a superfície, mas posso estar errado. Se eu tiver errado, me fala nos comentários o que você acha de isca inteirinha vermelha assim. Aí eu tinha postado mais dois lugares, um já acabou também todas as iscas, não tem nenhuma, no tamanho de 6,5 centímetros, nenhuma. Nesse outro site aqui, nessa outra loja, ainda tem essa roxinha. Não achei ruim essa roxinha não, porque ela tem esse 3D aqui, essa pintura 3D, e está no tamanho correto. Então eu acho que de todas as iscas, eu acho que essa é a mais produtiva atualmente, porque saiu essa cor. Essa cor eu gosto muito, tá pessoal? Mas não está disponível. Então, eu vou deixar os três links na descrição. Se você souber de algum outro link que vende essa isca, entra no nosso grupo do Telegram e posta lá o link, porque isso vai ajudar mais pessoas, eu vou colocar aqui no vídeo. Então é isso aí. Bom, vamos lá para outra isca. Outra isca que vocês veem toda hora, a gente capturando o peixe, é com essa isca aqui. É uma isca de superfície também, que a gente apelidou de puguinha. Uma alusão, a isca cobra pugashev 60, só que essa aqui é uma 50, e nem é. Mas ela tem um nado muito parecido, sabe aqueles que eles chamam de walking dog? Que é um zara, bem fácil de zarar, uma isca pequena. Pega muito peixe. Eu gosto muito dessa cor. Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Essa é a mesma cor que está aqui na minha mão. E a outra que eu tenho é essa aqui, que é um glow. Está na caixinha de pesca aqui, mas é a mesma isca, tá? Então são as duas cores que eu mais gosto, mas tem outras cores boas. Essa, por exemplo, eu gosto. Esses tigers eu não sou muito fã. Essa cor eu gosto. É uma isca que eu vou deixar também o link do vídeo na descrição desse vídeo. E vou deixar os links para você encontrar essa isquinha. Ela é vendida em vários sites e por preços muito maiores. No site de compra individual, que você escolhe a cor e você recebe a cor que você quer, nesse que eu vou postar é o que eu achei mais barato atualmente. Agora, se você vai comprar uma quantidade maior de iscas, eu vou deixar esse segundo link, que você consegue comprar seis peças por R$ 22,36. Então, é o preço praticamente de duas iscas individuais. Para quem está montando caixa de pesca agora e quer ter mais de uma isca, essa é uma possibilidade de você já ter várias iscas. Aqui, que eu estou vendo, tem a que eu gosto. Tem duas outras que eu gosto. Essa branquinha eu não tinha visto lá, gosto também. Essa verde eu não sei. E essa laranja também eu não sei. Aí é uma questão muito de gosto. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma isquinha que pega. As garateias não são grandes, então... Tem muito peixe que enxaruta essa isca quando é peixe grande. Quando é peixe pequeno, você não vai ter problema para tirar. Mas, obviamente, que todas as iscas que a gente usa no BFS têm garateias menores. Por conta do equilíbrio da própria isca. Então, isso é uma coisa que eu não tenho o que falar. Essa é a réplica da cobra Pugashev 60. Ela é uma isca que dispensa comentários. Toda vez que você me vê testando um local para ver se tem peixe, você vai me ver com uma isca dessa na vara. As cores que eu mais gosto são esse totalmente prateado ou totalmente transparente com glitter. Infelizmente, eu perdi a minha e não tenho mais. Eu comprei uma parecida, que é essa aqui. Inclusive, não sei nem se eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque ela é diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou pôr bem aqui na frente da câmera. Está vendo que essa aqui tem um peso só? E a que a gente está olhando... Se você olhar no vídeo aqui, onde eu vou passar o mouse, você já vai ver que são... Deixa eu pôr aqui. São dois pezinhos. Você vai ver. Essa é dois pezinhos. Então, o equilíbrio dessa isca é diferente dessa. Essa vai pegar? Pode até pegar. Mas o trabalho dessa isca, que é mais esticada, é melhor, mais fácil de arremessar. Prefiro essa isca, tá? Eu vou deixar esse link, que é o da isca certa, tá? Eu não vou deixar o link da isca errada, que pode ser até um pouco mais barato. Mas aí vocês vão falar, não estou pegando peixe, não sei o quê, porque comprou... É parecida, viu, pessoal? O shape é praticamente o mesmo. Se vocês olharem, o shape é praticamente o mesmo. Não dá para perceber. Só que quem é pescador, quem é pescólatra, sabe que esses pezinhos aqui mudam todo o trabalho da isca. Então, a minha indicação é essa isca aqui, tá? Desse link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, pessoal, agora eu vou falar dessa isca. Também peguei muito peixe, mas muito peixe com essa isquinha aqui. Muito peixe. Ela é uma isca de 4.5 gramas. Tá, pessoal? Tem a de 2.8 gramas? Eu tenho ela, mas ainda não testei direito essa de 2.8, porque onde eu pesco, não está necessitando isca tão pequena. E isca muito pequena é pior para arremessar. Então, essa isca vem com esses assist hooks. Eles são até fortinhos. Nenhum deles abriu até hoje. Já peguei muito peixe, até de bom tamanho com essa isca, assim, acima de 40, 40 e poucos centímetros. Não tive problema. Eu perdi um de uns 55, mas porque escapou. Um desses anzóis deve ter escapado, deve ter pego mal, mas acontece. Mas o anzol não abriu. Eu vou deixar o link também do vídeo onde eu mostro pescando com essa isca. Vou deixar o link dessa isquinha na descrição desse vídeo. E os links desse vídeo vão estar mais atualizados, né? E, com certeza, é uma isca que vale muito a pena, inclusive, por ela ter essa possibilidade de você comprar com 2 assist hooks, você consegue pescar em um lugar com mais estrutura. Sabe aquele negócio de você pegar o peixe, afundar e entrar na galhada, e como tem garaté, ele enrosque, você perde. E, às vezes, a isca perde o peixe. Nesse caso, é mais difícil acontecer. Primeiro que, por ser uma isca pequena, se é peixe grande, provavelmente ele vai enxarutar. Segundo que só tem 2 anzóis, não tem 6 anzóis, como cada garaté tem 3, né? Esse daqui só são 2 anzóis, é mais difícil de enroscar, mais fácil de jogar na pauleira, mais possibilidades de encontrar peixe mais escondidinho. O link também vai estar na descrição do vídeo. Até agora eu tinha mostrado só iscas de superfície, mas em época de inverno, às vezes, você não consegue capturar na superfície, se bem que eu tenho tido até um certo sucesso com superfície no inverno. Mas, essa é uma isca que eu gosto muito. Ela é dourada de um lado e prateada do outro. Ela é prateada desse lado e dourada desse lado. Estranho isso nas iscas, mas essa foi a melhor isca de todas as cores que eu encontrei aqui. Eu já testei outras cores. Essa foi a melhor cor. Então, já estou passando o que realmente pega. Ela é uma isca suspending ou slow sinking, mas ela fala que ela é suspending. É uma isca extremamente produtiva no inverno. Só que, diferentemente das outras iscas, você pode até arremessar em lugar que não é tão fundo. Mas, tem que tomar cuidado com galhada. Eu perdi uma isca com peixe que levou para uma galhada, uma dessa que levou para uma galhada e acabei perdendo a isca. Vale muito a pena. É daquelas iscas que, se você parar de trabalhar, ela fica paradinha na água. E aí, você dá aquele toquinho, você deixa na cara do peixe. Você deu uns dois, três toquinhos, ele vai pegar. Não é todo lugar que dá para utilizar. Se tiver um lugar com muita estrutura, você vai enroscar as garateias. Então, aí você opta por uma isca de superfície com dois anzóis. Ou você opta por um shed com anti-enrosco, uma colher, outro tipo de isca. Mas, com anti-enrosco. Essa daqui, realmente, pega muito peixe em momentos em que o peixe não está tão ativo. Como eu falei, das cores que eu testei, essa foi a melhor. E aqui, cuidado, pessoal, porque ele tem tamanhos diferentes. Esse daqui já é o 95, esse tamanho é o 65. Aqui já é o 95. Ah, gostei dessa cor, mas é o 95. Eu estou falando da 65 milímetros, que é a M66. Então, tem aqui as opções, tem que olhar o tamanho antes de você ir só pela cor. A não ser que você queira, realmente, outro tamanho para testar. Essa isca é maravilhosa. Por esse preço, está muito bom. Bom, pessoal, outra isca que eu gosto muito. Eu postei, recentemente, um vídeo sobre ela. Essa daqui é uma Slow Sinking. É uma Tweetbait Slow Sink. O tamanho dessa isca é de 7 centímetros. E o peso dela é de quase 8 gramas. Então, é uma isca muito fácil de arremessar. Como não tem barbela, vai bastante. Ela não é muito precisa no arremesso. Então, ela dá umas desviadinhas durante o voo. Mas, dá para você fazer arremessos longos. E aí, se você ver que está indo para um outro lugar que você não queria, você corrige. Tenta corrigir. Mas, é uma isca extremamente produtiva. As garateias originais delas são mais reforçadas. São mais reforçadas que todas as outras iscas que eu mostrei até agora. Não se preocupe, nem mexe nisso. Porque isso aqui muda o equilíbrio da isca. Essas Tweetbait com Slow Sinking. Ou seja, que desce devagar. Se você mexer nessas garateias, tem que trocar por outra garateia ou aquele anzol em line do mesmo peso. Caso contrário, você vai mexer com o equilíbrio da isca. E aí, já viu. Deixa de ser produtiva. Ela é cópia ou inspirada em uma Yuzuri. Uma isca famosa da Yuzuri. E é extremamente produtiva. Eu vou deixar o link do vídeo que eu falo dela na descrição do vídeo. E vou deixar também esse link onde você pode encontrar a isca. Logo que eu postei, vendeu algumas, né? Eu acho que vendeu bastante. E aí desapareceu. Não tinha estoque. Agora tem. Agora tem 54 dessa, que é a cor que eu gosto. E 10 ainda dessa cor que está na minha mão. Que eu gosto muito dessa cor. Para não ficar sem, eu acho interessante já garantir. Que pode ser que acabe. Por conta disso, eu deixei outros links na descrição do vídeo onde eu falo sobre essa isca. Se você já testou alguma destas, deixe seu comentário. Se você tem alguma isca que você gostaria que eu testasse, por gentileza, deixa no comentário também. Bom pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Tudo de bom. Ótimas pescarias. E até o próximo vídeo. Abraço pessoal. Até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí